Gente, eu nem lembro mais como é que gravo. Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e eu voltei depois de um mês sem postar nada pra postar um único vídeo que eu prometi que eu nunca iria deixar de gravar, que é o vídeo reagindo à tabela e às novidades de cada mês do ano no COVID. E o mês desse vídeo é outubro, é o nosso querido mês do Halloween. Vamos ver o que a gente tem de novo no COVID. Vamos ver os adereços primeiramente, porque eu estou curiosa, eu estou curiosa, quero saber o que tem de Halloween, o que não tem. Eu não vi nada da tabela ainda, eu também tô curiosa, mas eu quero saber dos adereços, entendeu? Tô mais preocupada com o adereço do que com o rali. A gente tá começando pelo pé, pelo motivo de não ser, mas ok. Vem um cachorrinho com cobertinha, vela, isso aqui é novo, gente, é umas árvores com brilho e nossa, pena que fica cortado, né, no meio. Uma guitarra, ah, não acredito, o cachorro com a roupa de esqueleto fantasiado pro Halloween, amei. Temos mais um cachorro fantasiado também, esse aqui é velho e o gatinho sempre, né, e uma mala. Vamos pra mão, ver o que a gente tem aqui de novo, na mãozinha esse mês. Opa, 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 calma. Buquê de flores pretas, um candelabro, ah, esse aqui é novo, muito legal, adorei. Eles se animam mais no Halloween, né, vocês já perceberam isso. Uma varinha, a estreca voltou, esse aqui voltou também, buquê, uma katana, esse aqui de lava, mais um buquê, trapeio, balão horroroso, luva, esse item é novo, esse item é novo e diferente, incrível, meu Deus, esse adereço tá muito massa. Balão vermelho pra quê, né, já pegaram a referência. Vassoura, livro, uma adaga de vampiro. Caramba, eu tô assim, eu gostei. Vamos ver as costas agora, por mais que a gente já tem um trilhão de coisas aqui, vamos ver o que eles fizeram. Asas pretas, ai, eu adoro isso aqui, tinha que ter num pacote esses morcegos, que eu adoro. Coruja, mais luzinhas e só. Legal, legal. Vamos ver agora a tabela do Halis. Opa, nem eu tô na tabela. Ai, foi incrível. Gente, ficou muito legal. Ai, 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 meu Deus do céu, cliquei, cliquei, já vamos ver tudo. Que isso? Nossa, tá muito linda essa tabela, gente, eles se esmeraram agora. mês de outubro, o povo fica animado lá nos Estados Unidos, né, nossa, muito massa. E esse acessório aqui, muito louco, diferente de tudo que a gente já viu, gostei. Vamos ver os prêmios, pulseira, joia, um vestido simples, mas joia. 17.744, 17.200, tá bom, muito bom. Ai, essa bolsa, esse desenho da bolsa ficou muito massa, gente, meu favorito, até agora, assim, do ano, bolsa média, a gente tem, começou assim, com uma variedade bem grande, olha só, tá bom, estamos até que variados aqui nessa bolsa, nada que eu vá pontuar que achei muito lindo, mas tem opções. A bolsa pequena, temos mais algumas coisas aqui, nada muito, ah, bonitinho isso aqui, suéter, é, nada muito que, ah, não, a gente já conhece, a maioria das coisas aqui, parece que eu tô vendo repetido, então, nada que valha muito a pena, dimensionar. Deixa eu ver aqui o fundo, como é que tá o fundo. Ah, que lindo, gente, essas artes tão muito lindas, sério. Vamos ver agora a variação, e os níveis do acessório novo. Olha só, é um elmo, né, com os chifres, tão todos bem parecidos, não tô vendo muita diferença, além da pintura no rosto, níveis 23, 48, 66, 79, e 85. Eu gostei, achei legal, achei diferente, muito bem elaborado, só que eu não sei quando a gente vai usar, né, achei meio específico, vou ficar na guarda de uma COVID collection diferente aí, pra gente usar com esse acessório. Ah, opa, olha só, tô falando aqui, ah não, não tem nada a ver. Ia falar que já tem acessório, mas não tem, gente. Bom, galera, foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu gostei bastante da tabela nova, do desenho, dos desenhos em si, eu espero que venham vários avios legais, só que eu acho que eles vão cobrar bastante o passe COVID collection, então, talvez seja uma boa você ativar o seu passe grátis esse mês, se você tá, tipo, correndo pra crescer, subir de nível, enfim, porque eles vão pedir muitos itens que são do passado nos desafios, com certeza. Eu não sei se eu vou ativar, porque eu nem jogando direito tô. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal, de deixar aqui nos comentários, a sua opinião. Tchau! Tchau!